Agora, agora, que fiz essa limpeza, agora. Mas, aqui, foi tempo só de refugio, não andava carro, nem nada por aí. O que a senhora acha desse trabalho, dessa limpeza que está sendo feita? Agora, melhorou bastante, um pouco, né? Aqui, melhorou, eles dizem que vão arrumar ainda mais ainda. Eles dizem que vão fazer mais, arrumar mais direito ainda, que eles não falaram. Fica bom para os moradores aqui, né, das vizinhas? Pois é, é bom para a gente andar, para arrasar, né? E fica bom. Mas, no jeito que estava, estava horrível, a buraqueira aqui era maior do mundo, eu vi. Mas, agora, está mais melhor, está melhorando, né? E eles disseram que agora vai melhorar cada vez mais, ainda melhor ainda, né? É importante a gente ouvir da população esses relatos, né? Porque isso mostra que a gente está no caminho certo. A prefeita determinou que a gente olhasse com carinho toda a cidade de Santa Rita e demonstrasse, através de trabalho, esse carinho que ela tem por essa cidade. E é isso que a gente vem tentando fazer. E essa rua mesmo que nós nos encontramos aqui é uma rua que, segundo os moradores, há mais de 30 anos não recebe esse tratamento. Aqui nós utilizamos 46 caminhões de material para levantar o aterro e dar uma cara de rua novamente para essa estrada aqui. E a importância disso aí é a gente ver aumentando a autoestima da população. Nós tínhamos, há 70 dias atrás, aproximadamente, em torno de 20 caçambas atendendo a Santa Rita do Araguaia. Hoje, acabamos de falar com o empreiteiro que distribui essas caçambas e houve um aumento significativo, né? De 20 já saltaram para 35 e não está dando conta a quantidade de pessoas que está pedindo caçamba. Isso vem demonstrando que a autoestima está melhorando das pessoas e a compreensão de não sujar ruas, de não jogar em tudo em frente à sua casa, de fiscalizar o vizinho. E isso nos deixa felizes, porque é só com essa parceria da população que nós vamos conseguir chegar a algum lugar. A prefeitura, sozinha, principalmente com o equipamento que nós temos em mãos hoje, fica muito difícil a gente cobrir a cidade inteira, né? Então, eu queria aproveitar aqui com você hoje, Lucas, e fazer um agradecimento, né? Agradecer a população que está nos procurando para fazer essa parceria, entendendo que a prefeitura não tem uma condição para atender a cidade conforme os moradores precisam e necessitam, né? Então, a gente iniciou alguns trabalhos de parceria, como é o caso da Ivo Cajango ali, que há vários anos tinha um bueiro ali que não funcionava, a rua era cortada, e nós estamos refazendo novamente todo o trabalho lá, vamos recavar novamente, vamos fazer a corrida da água, vamos concretar, vamos colocar dormente, vamos colocar manilha. E a prefeitura não tinha condições de fazer isso. entendendo essa dificuldade, fomos procurados por vários moradores, empresários, para que nós possamos fazer essa parceria, poder público e comunidade. Isso é muito importante, porque quando existe essa parceria, com a dificuldade que a prefeitura tem, existe a possibilidade de realmente efetivar e finalizar o trabalho como a população merece. E é isso que nós estamos tentando fazer. Essa rua mesmo, ela levou, essa daqui 46, a de lá 62 caminhões de material, ainda vai mais um pouco ainda. Mas a gente faz isso com muito orgulho, com muita vontade, com muita dedicação, entendendo e respeitando aquilo que a prefeita nos determinou. É isso que a gente vai fazer até o final do mandato, enquanto a gente permanecer na Secretaria de Obras. Então, agradecer. Agradecer a todos vocês, pedir a colaboração de vocês, não joguem túnel, não joguem sujeira, não joguem lixo nas ruas. Nos ajude a melhorar Santa Rita, melhorar a cidade. E agradecer a vocês da imprensa, que sempre estão presentes, levando informação, levando utilidade pública à população de Santa Rita e de Alto Araguaia.